Bom dia pessoal, eu sou o Vitor e eu sou contador de histórias A história da minha vida não é para a sua vida Vamos para o que importa Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês Talvez vocês não tenham reparado, mas eu postei um vídeo de um trailer que eu já vou explicar E o outro vídeo também tinha sido um aviso Então eu queria pedir desculpa por esses vídeos diferentes do normal que eu estou postando agora E eu tenho uma explicação muito boa para eu não estar tendo tanto tempo para fazer vídeo Primeiramente eu estou na casa do Arthur, como vocês podem ver Essa aqui é a casa do Arthur? Ela é a casa do Arthur, aqui é a casa do Arthur E eu estou produzindo um jogo E o Super Chicken Jump era o primeiro jogo que eu estou quase terminando a produção dele E eu precisava da ajuda de vocês para conseguir colocar ele na Steam Eu não sou muito bom em explicar sobre o que é o jogo Mas a história dele é bem simples E é sobre uma galinha que combate as forças do mal Com facas, armas, etc Ele consegue saltitar por cima das coisas Ele destrói tudo, ele solta laser, ele vai para o espaço e mata um demônio Então eu acho que vocês vão gostar A gameplay dele está bem rápida, bem divertida, acho que vocês vão gostar disso também E se eu fosse dizer o que eu mais gosto dele, eu acho que seria no momento a arte Que é bem simples, mas eu acho que ficou bem aplicada no final das contas É uma produção individual minha, eu fiz as músicas, eu programei, eu fiz a arte Então é muito importante para mim que eu consiga realmente publicar ele Então eu venho aqui pedir a ajuda de todos vocês Eu deixei um link aí na descrição, que é o link para a página dele no Greenlight Se você acessar essa página, eu já recebo uma visualização E isso já vai me ajudar bastante Se você me deixar um like, é perfeito O que eu mais preciso é visualizações Então se vocês quiserem mandar para os amigos, etc Não tem problema, deixe que eles abram a página Mas se vocês me favoritarem, adicionarem a coleção Ou qualquer outra coisa que vocês fizerem lá dentro com o jogo Também ajuda na divulgação dele Então eu sinto muito por ter que ficar pedindo para vocês o tempo todo Para me ajudarem agora com esse jogo Mas é realmente um momento que é único na minha vida Em que eu tenho a oportunidade de lançar um jogo E provavelmente se eu não conseguir lançar ele agora, eu não vou conseguir lançar ele depois Então eu só tenho uma chance para fazer ele funcionar E eu acho que ele vai valer a pena Eu vou fazer ele ser bem barato, bem barato mesmo E eu provavelmente vou distribuir chaves para ele aqui no meu canal mesmo Vou fazer algum sorteio de 5 chaves, alguma coisa assim E vou colocar uma tradução sim em português Então por favor, se vocês tiverem 1 segundo para me entregar Só entrem na página, ou compartilhem com alguém a página Ou façam tudo isso Ou mandem para algum youtuber que vocês acham que ajuda Ou ver o Beran, não sei, eu já tentei mandar para ele, mas ele não me deu muita bola Alguma página, algum grupo, qualquer coisa Algum grupo de jogos, qualquer coisa que vocês quiserem mandar Mesmo que eles xinguem o link lá, já está valendo E a razão para os meus atrasos é que esse aqui não é mais o meu único canal Eu estou com o meu segundo canal, o Pocket Plays, que eu tenho com o Arthur Que eu vou passar agora alguns vídeos dele E se você gostar, você vai e se inscreve nele que está aí na descrição também A gente posta vídeo toda segunda, quarta e sexta E eu acho que é um jeito divertido de você poder me ver em outros momentos Em outro tipo de vídeo também Que é tipo o Cartuchito, tipo o Game Grumps Só que editado, sem as partes que não acontecem absolutamente nada Para, para, vem cá Vitor estava pronto Ai meu deus O Pocket Plays, o que você imitou uma vez o Pateta ainda Eu achei que você estava imitando desde o início O Pocket Plays, fode-me a bundinha A gente estava jogando um jogo Quando explodiam os candelabros faziam barulhos de balão estourando Tipo Na 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 O Arthur vai jogar sozinho, eu vou comer pingudou A gente vai tentar de verdade dessa vez Só queria me desculpar por esses atrasos Pedir uma ajuda de vocês E indicar esse meu canal pra quem gosta de ouvir merda Links na descrição Sabe onde é que tem os links? Na descrição